Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos na sequência com mais um vídeo. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Ela é uma ferramenta que tem o nome de BOSE. BOSE Tools, né? BOSE Tools. Aí tem uma numeração aqui, mas é ISO 9000, 2008. BOSE Tools. Aí está dizendo que é cromo vanádio, né? O material, ó. Cromo vanádio, né? E um alicate de 7 polegadas. Esse alicate, eu achei interessante porque ele é um alicate de... de 60 a 62 HCR. Está dizendo aqui, ó. De 60 HCR. Aqui embaixo está dizendo aqui, ó. HCR 60-62, que é o grau de dureza dele, né? Made in China. Eu não vi esse cara da China, né? Compro muitas coisas lá, não vi ele na China. Está made in China. E aí tem um vendedor brasileiro vendendo esse produto aqui na Shopee. Depois eu vou estar vendo se é possível deixar lá o... Deixar lá o link, né? Ó a ferramenta. Tem um nome aqui, ó. BOSE, né? BOSE, que tem essas numeraçãozinhas aqui, ó. De alicate, né? Tem mais um nome aqui. Não preciso ter mais BOSE, né? 5 BOSE. Uma coisa assim. Ele é 19, 7 polegadas, mas está dizendo que ele é... 190 milímetros, quase 200 milímetros, né? 190 milímetros, está dizendo aqui, ó. Esse modelo, vocês veem aqui, ó. Ele é um modelo auto-alavancagem, ó. Ele não é isolado, tipo assim, VDR, mas ele tem uma isolação muito boa. Que dá para se trabalhar com ele. A isolação... É... Muito boa isolação. Às vezes você pega um que é normalizado, usa a norma brasileira aqui, o alicate. E ele... É um alicate às vezes um pouco ruim, né? E esse é bem levinho, auto-alavancagem, alicate que... Assim, bem leve, viu? Agora vamos testar ele aqui. Eu tenho aqui esse fio aqui, que ele é um fio 4 milímetros, né? Vamos ver aqui como é que ele corta. É, corta bem. Corta bem, né? 4 milímetros. Vamos pegar aqui um outro. Esse cabinho aqui é um cabinho que tem até uma malhazinha nele aqui, ó. Cabo com dois fios, né? E uma malha. Deixa eu ver como é que ele reage aqui. Ó, chega a pular lá longe, ó. Corta. Ele tem esse lado dele polido, ó, assim, ó. Até bonito esse lado dele polido aqui, ó. Aí o outro lado dele, se você olhar o outro lado dele, ele é uma... Passado de uma proteção preta nele, né? Um material preto, assim, na... Não sai na mão, né? Não sai... Uma pintura fosca, um preto fosco, né? Desse alicatinho. Ele foi baratinho lá. Não tô lembrando agora o preço dele, mas eu passo a descrição do link lá. Passo o link, né? Dá pra ver o preço pelo link lá. Aí nós temos aqui mais uma... Eu não tenho prego aqui não, mas tenho esse parafuso. Vamos dar pra estragar meu parafuso aqui, viu? Mas vamos ver se ele corta esse parafuso. Ó. Ele é... Como ele é sete polegadas, ele é um pouco mais difícil de cortar, né? Difícil assim, é pelo tamanho dele. Vamos ver. Pesou, rapaz. E não é que cortou o cara? Fiquei com medo dele fechar o cabo aqui, ó. Ó o parafuso cortado com ele, ó. Tá certo que nem eu sempre falo pras pessoas, alicate não é pra você tá cortando parafuso. É que eu comprei um alicate e quero testar pra ver como é que ele é. Mas não é pra cortar parafuso com alicate. Gente, você compra um alicate pra você trabalhar aí é porque você já sabe que ele é bom. Então você compra como um único alicate pra trabalhar às vezes. Então não deve estar torando parafuso com alicate não. Vamos ver mais um detalhe aqui. Deixa eu pegar esse fiozinho bem fininho, porque... Corta parafuso todo mundo corta. Deixa eu ver esse fiozinho fininho aqui. Esse é um teste brabo, hein? Vê se ele corta esses fiozinhos aqui. É, passa alguns fiozinhos por ele, mas corta. Claro que são poucos que cortam esse fiozinho assim, não tem que ser muito amoladinho. Agora ele nessa condição aqui, ó. Ó. Onde eu cortei o parafuso, ó. Continua cortando que é um espetáculo, ó. Olha o alicate que parece ter um aço bom, viu? Promete ter um aço bom. E olha o alicate que não tá com preço tão caro lá. Santo Negarado foi pagado lá... Em torno de 70 reais esse alicate aqui. Esse... Alicatinho... De alta alavancagem. J.M. Arte na garagem. Se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho. Você tá recebendo a notificação aí, viu? Nos ajuda aí que nós vamos estar sempre trazendo algo pra vocês aí. E aí? Com trio? Um Holder. E aí? or ass ambicios ads? Isso? Não. Esqueơn, ele está acabado para aноěrar. Eu para aota a posição humana. Obrigado.